Da melhor FM, Proebes FM, Deus em primeiro lugar, um show de rádio, dez horas e trinta e oito minutos. Atenção para o top de cinco segundos. Começa agora o programa Pode Sonhar, aqui na Proebes FM, apresentação pastor Elílias Fernandes. Muito bem, muito bem, bom dia, você que está ligadinho na sua cento e quatro vírgula nove, começa mais uma reflexão. O programa Pode Sonhar, eu quero declarar na sua vida, pode sonhar, porque muitas coisas boas, Deus tem preparado para a sua vida. Olha, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Olha, fique ligadinho, porque é algo muito difícil para se controlar. Para descobrir, você só terá inteligência emocional quando você conhecer exatamente o que é isso, pastor Elílias. O que é inteligência emocional? Vamos falar um pouquinho para você. Olha, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e compreender as emoções, tanto sua como de outras pessoas. Aí você está realmente com o equilíbrio, com inteligência emocional. Então, vamos analisar aqui. É essencial no ambiente de trabalho e principalmente em relações pessoais. Se você não tem inteligência emocional, você pode ser um problema no trabalho. Você será uma pessoa que está sempre mal-humorada, será uma pessoa que não tem a compreensão e não é compreendido pelos seus colegas. Porque falta em você o que? O equilíbrio, a inteligência emocional. Vamos falar também, essa inteligência pode ajudar a construir relacionamento e fortalecer também relacionamento entre você e outras pessoas, até mesmo entre casais também. Isso é muito importante. A inteligência emocional, ela equilibra qualquer ambiente. Agora, existem alguns aspectos ou algumas frases que é sempre usada em pessoas que têm inteligência emocional. E eu vou falar uma delas. Você pode me contar mais sobre isso? Então, vamos analisar. As pessoas que têm inteligência emocional, ela não se emociona nas primeiras palavras. Alguém vai fazer uma queixa, alguém vai conversar e essa pessoa, ela vai parar e vai dizer, você pode me contar mais sobre isso? Isso quer dizer que ela está no equilíbrio, ela não vai agir emocionalmente e certamente vai falar muitas besteiras. Outra palavra, outra frase de alguém que tem a inteligência emocional. Eu te entendo. Sempre, quem tem inteligência emocional, não se emociona. Vai dizer, eu te entendo. Esta frase pode mostrar que você entende o que a pessoa está dizendo. O ambiente, principalmente o ambiente de equipe. Quando você está em um grupo de pessoas, você precisa ouvir as pessoas e declarar para essa pessoa ou para essas pessoas que você está entendendo o que ela está dizendo. Você automaticamente está valorizando. Então, quem tem a inteligência emocional vai ouvir melhor as pessoas, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre, ainda, pessoas que têm inteligência emocional. Como você se sente sobre essa situação? Você pode levar uma situação para alguém que tem inteligência emocional e ela vai perguntar para você como você está se sentindo. E quando isso acontece, as pessoas se sentem reconhecido e respeitado. É muito importante você fazer exatamente isso. Não simplesmente não dar ouvido ao que a pessoa está falando. Você fala, olha como você está se sentindo. Para que você possa entender melhor. E outra, adquirir a confiança daquela pessoa. Porque ela está percebendo que ela está falando e alguém está ouvindo realmente. Está escutando e ouvindo. Isso é muito importante. Olha, outra frase das pessoas que têm inteligência emocional. Ótimo trabalho. Quando você faz algo muito importante, é muito importante que seja reconhecido. Então, as pessoas que têm inteligência emocional sabem reconhecer o talento e os esforços de outras pessoas. Ainda a inteligência emocional, outra coisa, olha, gostei da sua opinião. Quem tem inteligência emocional gosta de ouvir a opinião. Não acha que ele ou ela é aquele que tem a sua, eu diria, a sua ideia, tem o seu pensamento e não aceita ser atropelado. Quando você abre portas para ouvir a opinião, claro, você está mostrando que tem inteligência emocional e também você tem possibilidade de crescer. Enfim, o seu projeto tem uma oportunidade para o crescimento. Ainda a pessoa que tem inteligência emocional, ele sempre vai falar isso, olha, gostei da sua opinião. Isso é muito importante. Agora, quando alguém está em uma situação difícil, as pessoas que têm inteligência emocional vão exatamente falar esta frase. Sinto muito, isso é humildade e é comum entre pessoas que têm alta inteligência emocional. E nós queremos fechar para você que está nos ouvindo, inteligência emocional. Todas as pessoas que têm alta inteligência emocional sabem dizer obrigado, sabem dizer por favor, sabem. São pessoas educadas que sempre ouvem e estão sempre presentes nas pessoas que têm inteligência emocional. É obrigado, por favor, isso é algo muito importante e muito normal nas pessoas que têm inteligência emocional. Agora eu te pergunto, você tem inteligência emocional? Você está dentro dessas frases que eu falei? E se não está, é claro, é preciso buscar o equilíbrio e a inteligência emocional. Muito bem, Deus abençoe a sua vida e a qualquer momento estaremos de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Pode Sonhar com o pastor Elias Fernandes, aqui na Proefs FM. Isso, isso, isso.